Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal, né? Quem fala aqui é Josimak M7, trazendo mais um episódio desse jogo maravilhoso chamado State of Decay 2, né? No último episódio aí, a gente foi lá com a nossa personagem Alibi, conseguimos essa caminhonete brindada, né? Estamos atrás ainda de um sobrevivente que saiba informática pra gente concluir as missões aí da reta final. Mas antes da gente prosseguir, deixa eu te desejar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Que Deus te abençoe sempre. Saiba que é muito bom te ter aqui. É uma honra. Seja sempre muito bem-vindo. E bora continuar aqui exatamente de onde nós paramos no último episódio. E agora a gente encontrar, né? Tentamos, estamos tentando encontrar aí alguém que saiba informática, né? Que a nossa missão pra gente poder fazer as melhorias, necessita de alguém que tenha esse conhecimento. Acabei de receber aqui o comando aqui de encontrar novas pessoas, acabou de ser ativado de novo. E tem uma pessoa lá embaixo, né? Eu vou tentar encontrar essa pessoa. Quem sabe ela aceita fazer parte aí da nossa comunidade e seja boa em informática, né? Vamos prosseguindo. Essa caminhonete aqui, ela é muito boa aqui. Tem um grandão aqui também, ó. A gente tá muito perto da nossa base, hein? Estacionar aqui, ó. Aí, ó. É nossa. Sem salve em casa. Epa. Ainda estamos com pouca comida. Deixa eu ver se o Dodd já melhorou. É, o Dodd já melhorou. Beleza. Aprimole sua sala, tá vendo? A gente precisa encontrar essa pessoa. Ó, tem alguém se aproximando ali da nossa base, cara. Isso vai ser ótimo. Acho que aquele cara, né, que... Que eu tava tentando ir atrás, ele tá se aproximando. Tá a sessenta e poucos metros daqui, ó. Pertinho. Aí, tá vindo ali, ó. Epa, agarrei aqui. Mas com jeito de chuva, cadê? Tá aqui, ó. Precisamos de uma casa nova. A gente viu como a sua base era legal. Então, queremos nos ajudar... Juntar a vocês. Todos nós, é claro. Ixi. Eu posso botar aqui, com certeza, né? Sinto muito não poder receber vocês. Aprender sobreviventes. É, ele não tem a característica pra gente. Deixa eu ver esse outro aqui. Também não tem. Ele é bom de luta. E você? Não, eu quero conversar. Tá me dando a opção ali de mexer no... No item, né? Ele é bom de serviços públicos, ó. Ele é muito bom de serviços públicos. Pior que eu não sei se eu tenho espaço, cara. Na sua casa. Fale com o Chucky para saber o que o grupo quer. Acabou de falar aqui, né? Seus amigos, eu não sei. Mas você pode ficar aqui. Sinceramente, eu não sei o que eu faço, cara. Porque a nossa base é a seguinte. Ela tá com... Com uma deficiência muito grande, né? Em comida, cara. Porque já somos aqui. Já somos em dez pessoas, né? Se eu não me engano. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Somos em nove. E é muita gente, cara. Sinceramente, eu não sei. Se ali desse pra gente poder construir o rádio com serviços públicos, era uma boa. Mas aqui é a informática mesmo, né? Mas dá pra poder upar, ó. Precisa de conhecimentos em informática. Aprimore sua sala de rádio para mais postos avançados. Porque eu tô precisando realmente de comida. Eu vou tentar encontrar mais gente, cara. Porque eu preciso mesmo de alguém que saiba aí informática. Ó. Encrave dos heróis, é isso? Cadê o encrave aí dos heróis? Não consegui achar. Encrave dos heróis. Gente, cadê esse pessoal? Encrave dos heróis. Também tá perto, não tá longe não. Vamos lá nesse encrave dos heróis. Vamos pensar um pouquinho mais. E eu dou minha resposta depois, né? Vamos lá nesse encrave aí dos heróis. Beleza. Tá pra onde a missão aí? Tá pra lá, ó. De qualquer jeito tem que ir pra cá mesmo. É porque aqui também a gente tem que pensar, né? É claro que a gente fica com o coração partido. Caso tenha que... Não possa aceitar esse pessoal. Mas também tem que pensar na nossa comunidade, né? Que já tem muita, mas muita gente mesmo. E o jogo ele quer que você sinta isso, cara. Ele quer realmente, ele simula, né? Mexe com as suas emoções, né? Mais ou menos igual o The Witcher, né? Cada... Cada... É... Tomada de decisão lá que o Jerry tomava. Né? Dependia muito da... Do jeito. Você até ficava muito bad, né? Tinha gente lá que precisava de ajuda. Cara, tem uma zumbizada ali, hein? E isso que é legal nos jogos, né? Por favor, seja boa em... Eletrônica. Não é eletrônica. Eu quero ir em informática. Horticultura. E você, meu amigo? Eletrônica também. Oxe, a vida, hein? O que está acontecendo, cara? Cuidado. Olha, é uma ordem inteira passando ali, olha. Tem um lá em cima ou impressão minha? Não, tem um berrador lá em cima. Acertei na mosca, mano. E com isso ganhei uma recompensa, né? Será que eu posso chamar mais... Gente? Falta... Vinte e cinco minutos, né? Pra gente poder chamar mais gente. Enquanto isso, vou tentar localizar a comida. Você sente o peso da caminhonete, cara. Você sente o peso da caminhonete, cara. Ela é muito pesada. Eu não sei se aquele grandão que a gente carinhosamente chama de Faustão. Eu não sei se ele consegue destruir essa caminhonete com facilidade, não, né? Porque ela é bem reforçada, né? A gente sente o peso quando dirige ela, cara. Ela é bem reforçada mesmo. O carinha que a gente tá atrás tá aqui, ó. Sai da minha caminhonete, rapaz. Ah, ela quer negociar. Ela só tem remédio, né? Não tem nenhuma arma. Ela só tem remédio, ó. Só remédio. Isso aqui é o quê? Prensa de comprimidos. Mas o que é isso? Estação de limpeza. Kit de aplicação de gesso. Livro de medicina. Ela só mexe realmente com medicina. Legal. Ah, mas peraí. Eu já dei boas vinhas do cara lá. Não dei, não? Poxa vida. Eu fui lá e esqueci de conversar com o cara, né? Fui meio que mal educado, né? Rapaz, tá uma quantidade de pililonga aqui em casa que não tá brincadeira, cara. Os meus braços aqui já estão tudo picados de pililonga. Tem um bordinho aqui na frente. Tomar cuidado com ele. Então, pra lá. Sério mesmo, cara? Eu vim cá e esqueci de conversar com o pessoal. Qual deles? Esse aqui, né? Agora sim. Mais uma missão aí. Ainda ali é um zumbi? É. Deixa eu ver se tem algum encrave aí. Alguma pessoa aqui. A gente pode conversar, cara. Aqui é onde eu tô. Esse encrave aqui, eu acho que eu já fui também, né? É o que tem duas pessoas, se não me engano. É, eu já fui também. Esse aqui também é o que tem duas. Esse aqui eu fui. Tem três pessoas nesse encrave cá, ó. Vamos tentar. A gente precisa de comida. Mas também necessita também de fazer essa missão, né? Bora. A estrada tá aqui, ó. Beleza. Achamos aqui a estrada. Só ir reto, né? É, só ir reto. É que quando a gente vai pro mapa, o jogo não congela não, né? O jogo continua. Semelhante aí a jogos aí, como Dead Space, por exemplo, né? A gente vai no menu lá, mas o jogo tá seguindo. E State of Decay é essa pegada. Você tá olhando o mapa lá, mas... O jogo tá indo. Aqui, ó. Tem encrave aqui. Esse encrave aqui eu acho que eu já fui. Já, já, já fui nesse encrave aqui de duas pessoas. Só pra tirar a dúvida. Não custa, né? Tá aqui pertinho mesmo. Olha lá, mecânica. Isso, e a outra de música. Eu já tive aqui. O outro encrave tá ali na frente. Esse carro aqui também, essa caminhonete brindada aqui, ela não gasta tanta gasolina também, não. A gente já rodou bastante com ela, né? Eu não senti, assim, a gasolina descer com muita força, não. Mais uma missãozinha aí, ó. É sempre assim, né? Acordar essa travadinha, alguma missão que tá vindo. Ou então o jogo salvando, né? Como eu disse no outro episódio também. Estão aqui, ó. Aqui tem um encrave ali dentro. Essa casa aqui, a gente exterminou os zumbis que estavam aqui. Veio um encrave pra cá pra morar, né? Beleza, que bom que a gente ajudou eles. Tá dizendo que tem um encrave aqui, mas não tô achando ninguém não, hein? Não achei ninguém não. Oxe, não entendi não. Loucura, né? Tava dizendo ali que tinha um encrave aqui, mas... Não tá aí não. Beleza. Aqui é de duas pessoas? É. Ó, tem outro encrave ali, ó. Pode ajudar o pessoal lá, então. Só ver pra onde eu preciso ir. Deve ter alguma entrada aqui pra frente, né? Na qual eu consigo chegar até lá. É, eu vou ter que pegar essa pista ali na frente. Dá uma viradinha. E... Por isso é a importância, né? Da gente fazer os postos avançados. Sempre um pouquinho longe um do outro, né? Que aí a gente vai ter sempre um posto avançado perto. Se a gente colocar os postos avançados tudo perto da nossa base, quando a gente sair assim pra explorar... Vai ficar... Vão ficar longe, né? E a ideia do posto avançado é justamente essa, né? Nossa senhora. Botei a câmera pra baixo assim, ó. Bati ali feio. Mas é bonito andar assim, né? E passei do... Do encrave. Ó, meu neto sobe aqui. Sobe. Tração é que não falta pra essa criança, né? Ó, tem um zumbizinho aqui, ó. Estou sendo atacado, lá. Bora, rapaz. Boa. Cara, chegamos na hora certinha, hein? Tá vindo de onde? Tá vindo ali, né? Ah, enquanto ele tá vindo, vamos ver aqui. Meus amigos e eu encontramos um monte de bebida ontem à noite. Eu fiquei bêbado e acordei aqui sozinho. É uma área perigosa para encher a cara. Vamos te levar pra casa e curar essa ressaca. Beleza. Vamos ajudar o cara, né? Eu realmente aprecio isso, filho. Sim. Não tem problema. Vamos ver ele aí. Boa. Me dá um minuto pra melhorar o... Melhor... Molhar o bico. Oxe. O que que é isso, cara? Deixa eu negociar com ele o que que ele tem. Tem molotov. Uns frasquinhos de remédio. A arma aí não tem nada. Opa. Ah, estranho molotov, né? Vou levar o rapaz pra casa. Esse rapaz aí gosta de... De beber umas e outras, né? Em pleno apocalipse zumbi, o rapaz gosta de encher a cara. Aí complicou, mano. Onde que a gente tem que levar esse... Ah, aqui na frente, tá pertinho. Cara, mas é brincadeira. Os pneus longos tá demais, hein? Meu pai do céu. Se a gente não chega aquela hora ali... Os zumbis iriam fazer a festa com ele, cara. Isso porque ele já tava meio... Baquiado por causa da bebida, né? Aí juntou ainda aquele... Um monte de zumbi em cima dele. Não ia resistir, não. Aí, um zumbizinho aí, ó. Deixa eu eliminar. Deixa eu eliminar aqui. Beleza. Vai lá, caia ele. Ó, chegou na bicuda. Pronto, chegou. Vão lá antes que você morra aí. Não confiei muito aí na sua arte de... De lutar, não. Bora, vou entregar ele em casa. Ela é a química. Deixa eu ver esse outro aqui. Servindo bebidas. E ele já não dá também, né? Beleza. É, não podia esperar nada, né? O encrave aí dos destiladores, né? Ganhamos aí 200 aí de influência. Fizemos amizade aí com mais um encrave. Deixa eu ver aí se a gente já pode usar o recurso de encontrar pessoas. Não, tá faltando 11 minutos pra gente poder encontrar esse recurso, né? E o Dodd já tá com sono de novo. Vamos ver se tem algum local aqui pra gente conseguir um pouco de comida antes de eu voltar pra casa. Não, aqui é material. Material também. Aqui com certeza é gasolina, né? Aqui não se sabe do que pode obter. Vamos lá. Aqui é o material também, cara. Material. E só material, hein? Comida. Finalmente. Vamos ir nesse local de comida aí. E vamos voltar pra casa, né? De carro é rapidinho, né? Hum... Tem um berrador aqui, ó. Sai daí, rapaz. Cara, ele vai acabar quebrando a minha porta, né? Tem que sair do carro. Cadê o... Vem cá, rapaz. É, mano. Dodge não brinca, não, rapaz. Estacionar o carro um pouquinho mais perto ali. Ah, mano. Perdi a minha caminhonete, não. Perdi? Não, posso ter perdido, não. Aí. Ufa. Caso não desse pra sair, a gente ia usar aquele recurso, né? De voltar um pouquinho pra trás, que eu já mostrei em outro... Em outro episódio. Acho que a comida vai tá aqui, ó. Beleza. De primeira, mano. Ok. Ok. O mais importante já tá com a gente, né? Que é o saco de comida. Passo aqui. E abro. Sai daí, rapaz. Aqui não tem nada pra gente também. Deixa eu vim desse outro lado de cá. Bem, não tem nada aqui, mas dusta e cobwebs. Hum, também não tem nada, hein? E aqui? Não tem nada aqui. Aqui que não vai ter mesmo, né? É. Pelo menos encontram aí um saco de comida. Sobre aqui em cima do carro. Só pra mexer no mapa aqui rapidinho, pra poder ver se tem algum outro local aqui perto, pra gente poder achar um pouco mais de comida. Ó, tem um local ali, ó. Aqui a gente vai ter que pegar essa ponte de cá. Pra poder ir lá. Ah, aqui? Não, tem um lugar mais perto, ó. Tentar achar um outro saco de comida. E outro, a gente tá ficando também sem gasolina, né? O bom que, como eu falei antes, essa caminhonete, ela é bem econômica, né? Pelo que eu tô notando. Deixa eu ver se eu consigo achar um pouquinho de gasolina por aqui. Maravilha. Olha, ganhamos a viagem aí de graça. Acabamos de achar uma gasolina. Opa, roupinha. Saco de gasolina, saco de combustível. Aí sim. Aqui não tem nada. Beleza. Ganhamos aí a viagem, né? Valeu demais a pena. Eu vou até reabastecer aqui. Não. Não é isso, não. Reabastecer. Acabei apertando ali pra pegar carona. Vamos aí, gente. Tem um... Tem um gordinho ali na frente, ó. Bem, de acordo com o mapa, ele tá ali. Rapaz, mas que bichinho insistente, rapaz. Tá vindo outro. O mapa tá dizendo que ele tá por ali, ó. Mas eu ainda não consegui ver ele, não. Ok, deixa eu ir pra lá. Deixa eu ver o que que tem aqui pra nós. Parafuso. Deixa eu vazar fora. É aqui que tem comida, é? Nossa senhora, hein? Que viagem, hein? A gente andou 10 metros daquele local pra cá. Foi muito. Vai pra lá, rapaz. E agora, se a gente achar comida aqui, eu vou ficar muito feliz, mano. Porque aí já vai ser dois sacos a mais de comida, né? Pra nossa comunidade lá. Aí. Beleza. Isso, barulhinho. É sério, mano? Tem um berrador? Maravilha. Nossa senhora, foi uma só nele, hein? Eu errei três ali, mas aqui pegou também e foi cheia. Ó, tem coisinha aqui, ó. Nada. Tem nada. E eu achei que tinha alguma coisa. Tinha nada. Beleza. Então, só um saco de comida mesmo. Deixa eu deixar aqui o saco de munição. Isso aí. Tem que pegar ali o saco de comida e vazar fora daqui e voltar pra nossa comunidade. Ok. Tá aqui, ó. Maravilhoso. E nós ainda estamos nessa saga aí de tentar alguém que é bom em informática, né? Acho que eu vou deixar tudo aqui, ó. Carro, cabe tudo? Cabe. Cabe tudo. E agora é só voltar pra nossa base. E a base? Base tá aqui, ó. Eu vou por onde? Aonde nossa base? Tá por lá, né? Só ir agora. Andando aqui pela pista é mais tranquilo, né? Se tivesse como cortar caminho por aqui, pelo jeito eu chegava bem mais rápido, né? Ah, outra coisa sobre o State of Decay, né? Os lagos, os rios aqui. É tudo rasinho, né? Então, pode ir sem medo. Porque senão vai afundar o carro, não. Ele tá cortando um caminho que vocês não têm noção. Ó, chegou a tua missão aí, ó. Aí, a nossa base onde já tá lá. Ó, o caminho que a gente cortou. Economizamos um tempo que vocês não têm noção, amigos. Tá batendo um oito aqui, hein? Ah, brincou, é sério? Aí, consegui. Ufa. Precisa sonar aqui bonitinho. Sonar bonitinho, né? Aí. E agora deixar a comida, a gasosa, a outra comida, deixar tudo aqui, né? Na base. Deixa eu ver lá se nossa comunidade ficou um pouquinho melhor. Aí, olha lá. Agora já ficou no branquinho. Agora sim. Tudo certinho. Então, amigos, eu vou apertando aquele Start aqui, né? Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Você que é novo inscrito, por favor, se inscreva, né? Dá essa moral pra gente. Avalir, né? E... Opa! Olha o inscrito aí, ó. Nickzinho, né? Bem no final do vídeo. Obrigado, Nickzinho. Que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Nickzinho. E é isso aí, né? Você também que já é de casa, né? A gente fica muito feliz, né? Com cada inscrito, que é mais um mesmo pra nossa família, né? E você aí que já é de casa, por favor, né? Considere se inscrever aqui nesse humilde canalzinho, né? Eu agradeço do fundo do meu coração mesmo. Até o próximo capítulo, né? Tá aqui a Carminha que mata os mosquitos com a raquetinha. Que não é brincadeira. É muito mosquito, ó. Então é isso, amigos. Até o próximo capítulo. Que Deus abençoe sempre. Estamos na reta final de State of Decay 2. Aqui é o Josimar Game 7. E fui.